É, a tarde dessa quarta-feira foi marcada por uma sequência de acidentes de trânsito no Vale do Aço, né? Na AMG 425, três pessoas ficaram feridas depois de uma batida entre duas motos. O caso foi registrado no trecho da rodovia entre Timóteo e o distrito de Cava Grande, que pertence a Marliéria, né? Esse é o primeiro. Já o segundo acidente foi em Patinga e a Gisele tem detalhes dessas ocorrências pra gente, Gisele. Nico, este acidente foi na AMG 425, na estrada que liga Timóteo a Cava Grande, distrito de Marliéria, e envolveu uma caminhonete e uma moto. A condutora da picape de 61 anos disse que não foi possível evitar a batida. Já o motociclista, um homem de 33 anos, contou o seguinte, foi tentar desviar-se de um buraco, invadiu a contramão e acabou batendo contra a picape. Havia nessa picape um outro passageiro, ou seja, os três tiveram ferimentos leves e foram levados para um hospital de Timóteo, agora Nico. O condutor dessa moto não tinha carteira de habilitação para pilotar a motocicleta. Essa motocicleta foi removida ao pátio credenciado do Detran e ele foi multado por essa infração. E outro acidente registrado aqui em Ipatinga foi na Avenida Pedro Linhares, trecho urbano da BR-381, próxima à estação ferroviária aqui de Ipatinga. O veículo parou, o veículo capotou e parou com as rodas para cima sobre a barra de ferro que tem ali no canteiro central da rodovia, conforme a gente vê nas imagens. O condutor deste veículo, um homem de 27 anos, também não possui carteira de habilitação para dirigir o automóvel. Ele contou o seguinte, que olhava pelos retrovisores do veículo para ver se poderia fazer ali uma passagem, quando ele não percebeu a fila de carros parados à frente dele. Esses carros estavam aguardando o sinal abrir, ele não teria percebido esta fila, acabou batendo em um carro à frente, perdeu o controle, capotou o veículo. Por sorte, ele teve ferimentos leves e foi levado para a UPA daqui de Ipatinga, socorrido pelo SAMU, Nico. E por causa disso, um congestionamento muito grande se formou na rodovia ontem à tarde. Volto com você. É, ia daqui para ali o acidente, né, Gisele? Estava lendo sobre isso, né? O tempo de reação do cérebro em relação à mecânica de você acionar o pedal de freio, né? É questão de milésimo, fração de segundos. Então, se você não tiver a tensão, você perde o tempo de frenagem ali, meu amigo, é isso aí, engavetamento, capotamento. E não ser habilitado, aí eu vou falar o quê? Não pode tomar a direção do veículo inabilitado. A pessoa tomou, eu vou falar o quê?